Às vezes eu fico muito impressionada com a ousadia autoritária da bancada fundamentalista na Câmara Legislativa. Recentemente o deputado Chico Vigilante fez um projeto para colocar o dia da parada LGBT no calendário oficial de Brasília. O projeto foi aprovado, foi sancionado pelo governador do Distrito Federal. Agora eles estão dizendo que vão derrubar esta sanção, que vão derrubar a inclusão da parada LGBT no calendário oficial de Brasília. Veja, a parada é a maior manifestação de direitos humanos que essa cidade vivencia. A parada, ah, e a parada, ela tem todas as cores para dizer que uma cidade só é democrática se ela incorporar a sua própria diversidade. Ah, e a parada significa libertar o direito de ser, o direito de amar, o direito à cidade. Significa fazer um canto com todas as vozes e vozes com várias, com várias entonações para dizer que o que vale é que o ser humano possa vivenciar a sua própria humanidade, que só o faz na liberdade e na afetividade. Por isso, nós estamos aqui para dizer que é preciso repudiar essa iniciativa. Há tanta coisa. Brasília está enfrentando uma pandemia, Brasília está enfrentando uma queda de arrecadação, Brasília está enfrentando uma série de dificuldades, está enfrentando e lidando com angústia. E a bancada fundamentalista quer derrubar a inclusão de uma parada que existe ano após ano e, como disse, é a maior manifestação de defesa dos direitos humanos da cidade e quer tirar do calendário oficial, é lamentável que nós tenhamos pessoas que utilizam seus mandatos para perseguir direitos e não para aprofundar os direitos para que todas e todos possam viver a sua própria humanidade. Todo apoio ao deputado Chico Vigilante, todo apoio à inclusão da parada LGBT no calendário oficial de Brasília. Legenda Adriana Zanotto